Minha nação tem riquezas Minha nação é gentil Mas tão imensa a miséria e a invasão Estão roubando o Brasil! Muitos não sabem falar Trouxam os braços e tapam Tantas estacas humanas por aí Estão roubando o Brasil! E nesta subnação Estamos cansados de ver Família subnotrenas com bebês Pedindo e moram pra você! As minhas terras Vão! O meu trabalho Vão! A minha vida Vão! As minhas terras Vão! O meu trabalho Vão! A minha vida Vão! O meu trabalho Vão! A minha vida Vão! O meu trabalho